Moleque ruim, DJ dosáveis E aí DJ, tem fã? Pauvinha até gostosa, o suço senta aqui sorrindo Senta, senta na piroca até deixar o meu pau fino Senta, senta na piroca até deixar o meu pau fino Bule, bule, bule Senta, senta no cabeção 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 Senta, senta na piroca até deixar o meu pau fino Senta, senta na piroca até deixar o meu pau fino Já percebi o que tu quer quando tava te observando Vem desse jeito e moleque, tu é você, eu tô mirando Vem matar o que tá me matando Minha fama só passa enquanto você tá sentando Vem matar o que tá me matando Minha fama só passa enquanto você tá sentando Vem matar o que tá me matando Na meio do som passa enquanto você tá sentando Essa puta 我 ainda não é Marcone De short apertado, mexendo comigo Se ela curte bandido Eu tô doido pra tacar no pinto Se ela curte bandido Sacar no pacar no brinto Se ela curte bandido Eu tô doido pra tacar no pinto Se ela curte bandido Sacar no pacar no pinto Se ela curte bandido Eu tô doido pra tacar no pinto Bolê, bolê, bolê Teto, 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 no cabição Cê tá sentando cabição Teto, teto, no cabição Teto, teto, no cabição Teto, teto, no cabição Teto, teto, no cabição Moleque ruim, DJ dos abre E aí DJ, tem vão Tem vão DJ dos abre E aí DJ, tem vão